Para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Eu vou agora compartilhar este vídeo. Sejam todos bem-vindos nesta live. E se você tiver também perguntas sobre transformação de vida, sobre o que é, na verdade, esse alinhamento todo que a gente fala o tempo todo aqui, né, Luciana? Você pode vir agora perguntar. Mas para a gente começar esta live, eu estou aqui com a Luciana Barbosa, essa mulher que me inspira. A Luciana realmente me inspira com a vida dela, com a transformação dela, com tudo que está acontecendo na vida dela. E eu gostaria que ela contasse um pouquinho para vocês quem é ela, o que ela faz no dia a dia dela. Ela também é empreendedora e uma super empreendedora. Tenho muito orgulho dessa empreendedora. Então, dica aí, Luciana. Quem é você? Oi, gente. Bom dia. Aqui no Brasil são 8 horas da manhã, né, que madrugouço. Meu nome é Luciana Barbosa. E eu sou empreendedora no seu marketing. E o que eu faço, né, e estou fazendo coach com a cara e caneta. Que legal. E, Luciana, a gente não quer entrar muito em detalhes, assim. Muitas pessoas conhecem a sua história. E eu só vou dar aqui umas palavras-chave à Luciana. Quando ela me procurou, a Luciana era uma pessoa que estava passando por uma depressão profunda, né. Eu quase não vi a Luciana dando risada. Ela tinha, assim, uma expressão, assim, meio que brava, triste, né. E ela estava passando também por uns momentos difíceis, né. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a transformação dela. Ela veio de uma depressão profunda, de uma fase bem difícil na vida dela. Ela me procurou. E aí, ela entrou em o primeiro curso. Qual foi o primeiro curso que você fez, Lu? O primeiro curso foi o Esquema 23, né. Esse curso foi o que mudou a minha vida. Extraordinariamente, como eu poderia falar. O Esquema 23, para mim, foi a mudança. Foi o divisor de águas na minha vida. Foi uma vida todinha, sem perspectiva, sem conhecimento. E a partir do Esquema 23, eu fui entendendo qual era o meu propósito de vida. E eu falo que o Esquema 23 foi o divisor de águas na minha vida. E em quantos dias você percebeu, assim, uma diferença na sua vida? Olha, Kelly, eu tinha tanta sede de mudança, tanta necessidade da mudança, que em uma semana eu já estava olhando para as coisas diferentes, eu já olhava para mim diferente. Então, assim, em uma semana eu já consegui ver a vida para o outro lado, né, porque a vida tinha perdido realmente sentido para mim. E aí, em uma semana, eu percebi que eu tinha chance, sim, que eu não precisava desistir, não, porque tinha chance para mim. Você sabe que, às vezes, a Luciana era aquela, tipo, assim, aquela aluna que quer fazer o curso todo, assim, de uma vez só, de tanta sede que ela tinha. E ela me escrevia, toda vez que ela havia uma aula, ela me escrevia, e eu mesmo, eu fiz o curso, eu sei como o curso é bom, o que ele transforma na vida das pessoas, mas toda vez que a Luciana me escrevia, eu ficava sem acreditar na transformação dela. Eu falava, uau, é isso mesmo que o curso está fazendo na vida das pessoas, e a Luciana, aquela aluna super disciplinada, ela teve algumas aulas também que não foram muito fáceis para ela passar, ela passou ali, às vezes chorava com algumas aulas, mas ela fez, ela não foi aquela pessoa que desistiu só porque ficou um pouquinho difícil, ela simplesmente investiu toda a força que ela tinha, toda a energia dela numa transformação. E eu acho que quem conhece a Luciana, né, que estão aqui no grupo, que estão seguindo a gente já há algum tempo, faz quanto tempo, Lu, que você entrou nessa jornada de despertar? Faz um ano, já não, né? Não, não tem um ano, não tem um ano que eu... Não tem. E eu acho que as pessoas que estão acompanhando você, porque a Luciana divide algumas postagens no grupo, alguns vídeos, quem vem acompanhando a Luciana, está acompanhando a transformação dela, e eu acho isso assim tão inspirador, né? Não só para mim, que sou a professora dela, que sou a mentora, mas, assim, para todas as pessoas que estão acompanhando a Luciana, né, estão vendo a transformação dela, estão sendo inspiradas. E eu só tenho a agradecer a sua vida, Lu. E você está agora também, depois que ela terminou o esquema 23, para ela não bastou, ela queria continuar aprendendo, para poder repassar esse conhecimento todo, né, Lu? Essa transformação toda, para ajudar o próximo. E aí ela começou a fazer o curso de Master Coach. Tá? Agora são dois meses. O curso começou em março, né, no dia 20 de março. E mesmo no curso Master Coach, eu acho que você também está vendo algumas transformações. Como é que está sendo fazer o curso Master Coach? Então, Keorin, esse curso de Master Coach, para mim, está sendo maravilhoso, porque foi nesse curso de Master Coach que eu comecei a mudar o meu trabalho, com o Facebook. Melhorar a minha trajetória no Facebook, com as pessoas também. Hoje eu olho para os meus clientes diferentes, não como, ah, eu quero vender algo. Hoje eu sei chegar mais no meu cliente, eu sei mais o que postar, eu sou mais tolerante, tipo, nas redes sociais. Eu procuro não buscar tanta aprovação, mais colocar conteúdo. Então, o curso de Master Coach me ensinou isso, está me ensinando isso. Estou aprendendo muito. Ainda temos dez meses, eu acho, nove meses pela frente. E é maravilhoso. Cada ensinamento, cada aula, a gente está ali dentro. Eu estou sempre estudando o CDF. E, nossa, muito bom, Keorin, muito bom mesmo. Então, eu estou aprendendo muito a lidar com as pessoas na área profissional. Porque eu preciso saber como que chega até meu cliente, como que... Quais são os meus comportamentos? E não preciso que eu estou aprendendo isso. Mudança, né? Mudança, comportamento. Eu acho... Eu acho que você também... Primeiro você usa o ensinamento para você e para a sua vida. E aí você já começa a repassar também tudo o que você vai aprendendo, né? Tenho passado isso, Keorin? Isso que eu ia falar também. É muito, mas eu acho que o maior propósito da vida de alguém é poder somar na vida das outras pessoas. E sem ser forçado a nada. E sem ser forçado a isso, sem buscar nada em troca. Apenas ser, né? Então, nesse curso, eu aprendo isso. Como somar na vida das pessoas. E eu tenho feito isso de pessoas que me procuram. porque se inspiram em mim. Então, cada uma pessoa que se inspira em mim, que fala que... Ah, eu ia desistir disso, por isso, mas agora com esse ensinamento que você fala, isso que você falou para mim, então eu vou continuar. Então, assim, quando você vê que alguém está dando um passo à frente por conta daquilo que você ensinou, você diz, agora eu estou começando a trilhar um caminho de propósito de vida. Porque vir aqui e voltar sem nada para casa, eu quero que as pessoas enxerguem em mim alguém que possa ensiná-las. Eu estou tomando essa fase. Nossa! Então, assim, quando você vê o que você faz entre as pessoas, você diz, é esse o caminho. Eu estou trilhando um caminho certo sim. Eu estou somando na vida de alguém. Aí você consegue entender outro propósito de vida. Então, a gente pode dizer que agora você encontrou o seu propósito de vida. É isso? Sem dúvida. Estou trilhando um caminho que eu achei que não seria possível. Porque a gente cria expectativa na nossa vida de outra forma. Eu quero. De ser grande em algum aspecto, de fazer algo, enfim. Mas quando você entende que o teu maior propósito é poder fazer algo para as pessoas, fazer alguma coisa pelas pessoas. E isso retorna para você. Você consegue entender que o amor ao próximo, as pessoas, elas te devolvem tudo aquilo, todo o amor, todo o carinho que você dá para elas. Quando você consegue compreender o teu propósito de vida. E tudo volta, né? É. Tudo aquilo que, na verdade, a gente planta, a gente colhe, né? Então, tudo que a gente emana, a gente recebe de volta. Então, assim, você é a prova de que tudo que você está emanando, você está recebendo de volta, né? Então, esse é o maior segredo da vida, na verdade. A gente saber plantar aquilo que a gente quer colher. E é isso que está acontecendo na sua vida. Então, eu acho, né? Conversando com você e acompanhando a sua transformação, eu acho que depressão, a gente pode falar zero, não é? Na sua vida. Depressão, não. Não, não. Depressão, não. Não tem depressão. Não tem depressão. Eu fui curada sem nenhum comprimido, sem nenhum medicamento. Aham. A Luciana, ela já passou por vários milagres. Ela sempre vem contar milagres para a gente e a gente fica uau, né? Até eu, assim, né? Uau, Luciana! E ela me falou outra vez, Karen, então, isso quer dizer que eu estou alinhada quando isso acontece, né? E eu vou depurar ela assim. Toda vez que a gente se alinha, a gente vê milagres acontecendo. E, pois é, a gente, hoje a gente não está aqui para contar esses detalhes, né? Mas a Luciana já fez vários vídeos com a gente. Ela está no YouTube também com uma história dela. E vamos vir aqui também só para contar o depoimento dela uma outra vez, né? Do que ela tinha, assim. Histórias lindas para compartilhar com vocês do que vem acontecendo desde o alinhamento dela. O despertar é um processo, mas toda vez que você se alinha e você se centre, você continue ali no alinhamento, milagres acontecem, transformações acontecem, né? Então, assim, a Luciana para mim é uma prova, ela é um depoimento vivo de que o alinhamento realmente é uma coisa mágica na nossa vida, né? Que tudo depende do nosso alinhamento. E, Luciana, uma curiosidade. Eu escutei que o material do curso do Master Coach, né? Que todos os materiais que vocês têm para ler é mais do que uma bíblia. Tipo, quando as pessoas imprimem todo o material é mais do que uma bíblia para ler, né? É um material muito grande, muito diverso. Mas conta aqui para mim como é que está sendo acompanhar essas aulas. Está sendo difícil? Você sente alguma pressão sobre você? Bom, o curso, ele está dividido agora em um ano, né? São vários cursos em um curso só. A hora que você terminar o curso de Master Coach realmente você vai poder bater no peito e falar eu sou Master Coach, né? Como é que está sendo acompanhar o curso? Está sendo difícil? Está sendo complicado? Cara, está tão recheado lá do material. Tanto material para a gente estudar é maravilhoso, sabe? E não tem pressão, não tem pressão. É super tranquilo, super, super. Tem dias que eu quero estudar vários PDF, mas aí eu falo são vós poucos para que eu possa trazer isso para o meu superconsciente. E daí não existe pressão, não, o material é super rico, mas não há pressão, não. E eu estou estudando todos os dias. É maravilhoso, não tem pressão, não. Mas achei muito material, cara. Muito material. Vídeo, PDF, enfim, áudio. Pois é. É o que eu falo sempre para todo mundo quando elas me perguntam o que é, na verdade, o Master Coach, esse curso. Eu falo, esse curso não é um curso que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Na verdade, eu posso até garantir para vocês, procurem em qualquer lugar desse mundo um curso igual o nosso curso, vocês não vão encontrar. Com todos os módulos que nós temos, com toda essa formação que nós estamos fazendo, as nossas aulas semanais, que também são, a gente aprende muito umas com as outras. Nós estamos sempre nos completando e é assim, todo mundo se alegra no dia da aula. E ninguém quer terminar a aula, né? A gente tem que dar, às vezes, ali, colocar um alarme para falar, agora chega, gente, vamos parar por aqui hoje. Como é que é, Lucila? É muito legal, né? Nossa, é muito bom, Keori. E a turma, que turma maravilhosa, né? É como se fôssemos na mesma casa, sabe? O carinho que a gente sente um pela outra. O cuidado que temos, o cuidado, porque não é só, a gente não só estuda o PDF e senta aqui na frente de você e fica como se fosse um robô. Não! Nós estamos aqui dividindo experiência uma com as outras e a gente sente carinho. Eu amo todas as meninas. E assim, eu recebo esse amor de volta também porque eu sei que elas me amam, né? E assim, a gente vai me trabalhando isso e a gente estiver demais, demais no dia da aula. E realmente, Keori, a gente quer mais horas. E a gente tem uma plataforma para as alunas se conversarem umas com as outras. E elas se conversam ali umas com as outras, se ajudam, dão conselhos e compartilham histórias, né? E às vezes eu fico só acompanhando e meu coração se enche de alegria porque é tão bonito. É como se fossem ali todas as irmãozinhas conversando umas com as outras, cuidando umas das outras, compartilhando o que vem aprendendo. E isso, para mim, é muito rico, né? E a gente não encontra isso em qualquer escola, em qualquer grupo. Realmente, este grupo é um grupo maravilhoso, né? Que eu acho que quando o curso acabar, você sente muito uma das outras. Eu vou sentir uma das outras. É uma das outras, né, Keori? Já vamos preparando o outro, por favor. Vamos já. É um curso atrás do outro aqui, né? Com a gente. Mas eu acho assim, está sendo tão maravilhoso que para mim, quando eu entro lá para ensinar alguma coisa para vocês, mas eu saio de lá, eu aprendi tanta coisa no final da aula que eu fico assim, com meu coração repleto de amor, de alegria e de gratidão quando eu saio de uma aula do Master Coach, né? Mas então, Lu, então vamos continuar aqui. Você... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Antes de eu iniciar o curso de coach, eu tinha outra imagem. E conta aqui se você nunca me contou. É verdade, eu não contei. Então, para mim, ser coach era aprender, tá, fazer alguma coisa, mas... Ah, tá, trabalhar. Mas trabalhar de quê? Fazer o quê? E nesse curso que a gente está fazendo, ele vai muito mais além de você aprender a fazer o seu trabalho de efeito. Ele trabalha com o coração. Isso que é, sabe? Ensina você a se colocar no lugar do cliente. A ser o cliente por um dia, a ser o cliente naquele momento. Então, você vai muito além de um curso. Esse aqui é um super curso. Isso é um curso totalmente diferenciado, totalmente diferenciado. Eu não busco o que você encontra ali na esquina, não. É uma bênção. Passou uma bênção para mim. Nossa, obrigada, Lu, pelas palavras. Era isso que eu queria, na verdade. Porque o curso, o Basic Life Coach, eu também tenho, né? Só que eu não queria passar algo tão básico assim para vocês. Então, eu me concentrei para que esse curso fosse um curso inigualável a nenhum outro curso. E eu sei quais os tipos de coaches vão sair desse curso. E é isso que mais me alegra, na verdade, né? Que vocês, além de ser Life Coach, Life Coach, vocês vão ser também coaches de alinhamento. Vocês vão poder cuidar do espiritual da pessoa, do mental, do emocional, né? E isso é o que importa. É o alinhamento. Para mim, o importante é o alinhamento, né? Então, eu quero que vocês saiam do curso sabendo ajudar uma pessoa a se alinhar também. Então, é por isso que ele é realmente o curso completo. Não é só coaching em si, né? Mas também vai o lado espiritual, né? A gente aprende, na verdade, a gente engloba tudo o que tem a ver com a vida de uma pessoa. Tudo. Tanto o exterior, como interior, como material, como espiritual. Exatamente tudo, né? Também agradeço muito a você pela preocupação que você tem com o planeta. Enfim, quando eu falo planeta, eu falo em geral porque é o planeta mesmo. No início da pandemia, você se juntou com cada um de nós e chamou. Vamos fazer meditação pela cura do planeta. Vamos curar o planeta porque, tipo, nós somos, nós vivemos aqui, estamos aqui. E quando você falou isso, eu falei, caramba, mas nós curar o planeta? Como? Eu não tinha passado por essa experiência. E aí se juntou a gente, a turma toda, fazemos aquela meditação que ficou na história para mim. É lindo mesmo. Muita gente, as pessoas ainda estão usando essas meditações para fazerem diariamente e até hoje eu escuto. Eu uso também ainda, Kelly. Muitas coisas, muitas palavras positivas eu venho escutando dessas meditações que ficaram lá no grupo, né? Frequência da Cura. E o bom é isso, né, Kelly? Que fica lá, né, para a gente, né? Não sai, você não tira, isso é muito bom. Bom, é eterno. Qualquer curso que as pessoas compram comigo é sempre eterno. Eu falo, você só sai do curso a hora que você quiser, se não é até, é vitalício, né? Pode passar para os filhos, para os netos. Então, Lu, mas assim, você está fazendo agora o curso de coach, mas eu sei que você é empreendedora, você é networker e eu sei o quanto o coaching, né, ter esse conhecimento do coach, saber lidar com as pessoas, saber conversar, saber lidar com o mental e emocional das pessoas, eu sei o quanto isso me ajudou quando eu estava ativa como networker. Como é isso para você? Você acha que esse curso de coach vem ajudando você com o seu trabalho de networker? Sim, sem dúvida total. Uma que eu não quero ficar só onde eu estou, eu quero crescer muito mais, eu acredito no meu crescimento. Então, o curso de master coach está me ensinando isso, está me preparando, na verdade, para voar muito mais alto, está me preparando para ir bem muito além e o meu trabalho, ele é internacional, né, então eu estou usando isso sim para, ao meu favor também, né, eu posso também levar o mais conhecimento possível e como eu falei, Keurin, aprender a me comportar diante das pessoas, me comportar diante das câmeras, Keurin, eu sou, eu vim de uma tradição bem, sabe, bem pobre, então, assim, o conhecimento, na verdade, é tudo e eu tenho aprendido muito, muito, muito com esse curso. Não existe, se eu fosse dizer assim, ah, eu quero pagar esse curso, não existe dinheiro, porque ele tem me ensinado a ser muito mais que um master coach, ele tem me ensinado a ser uma grande vendedora, ele tem me ensinado a ser uma grande mulher, ele tem me ensinado a ser uma grande mãe, ele tem me ensinado a ser uma pessoa que pode, eu posso viajar hoje, eu vou saber se comportar onde eu estiver. Que bom, né? Que lindo. Ué, que você está fluindo, né, Lu? Quando a gente começa a entrar no alinhamento, a gente começa a fluir e quando nós fluímos por dentro, tudo lá fora começa a fluir também, né? Porque lá fora é simplesmente o espelho do que nós somos dentro, né? Então, assim, eu fico super feliz em ver, porque eu venho acompanhando também seu trabalho com o network, eu estou vendo como é que as coisas estão andando e você conta às vezes algumas coisas que acontecem no seu dia a dia e eu só tenho a agradecer pela sua disciplina, pelo seu comprometimento com você mesmo, né? Com o seu alinhamento e você está vendo a diferença. Então, assim, eu só tenho a falar da minha experiência como networker, eu sei o quanto isso me ajudou. E foi, na verdade, isso que fez eu ir lá para cima como um foguete, né? Em questão de três meses ali, ganhando ali os cinco dígitos com a empresa que eu acho que muitas pessoas que trabalham com o networker sabem o quanto é difícil chegar nos cinco dígitos assim em um mês, de um mês a três meses e foi uma coisa que eu consegui e eu posso dizer que é por causa da minha base, a base que eu tenho, né? De ter sempre trabalhado com um coach desde que eu tenho 16 anos eu trabalho com um coach, né? Só que eu era somente da área de aconselhamento. Eu trabalhava só com o espiritual da pessoa, só com o emocional dela e hoje eu consigo trabalhar com tudo, né? Então, assim, eu só tenho a... Como é que fala? A recomendar para as pessoas que trabalham com networker, para as pessoas que trabalham com venda, as pessoas que trabalham com qualquer tipo de coisa nessa vida. Primeiro nós temos que fluir, né? E assim, quando a gente começa a fluir, a começar a entender como nós funcionamos, tudo vai começar a funcionar lá fora também. Nós vamos saber como falar com as pessoas, nós vamos saber compreender a maneira que as pessoas estão pensando, nós vamos aprender a trabalhar com o emocional da pessoa e não tem nada mais importante do que você saber tudo isso para trabalhar com network marketing, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que não está funcionando comigo? É porque não está funcionando com ela lá dentro, né? Não é assim, Luciana? Se não está funcionando lá dentro, não vai funcionar lá fora? Então, eu recomendo muito para as pessoas fazerem o autoconhecimento, para as pessoas fazerem o alinhamento para poder trabalhar com network marketing. Então, eu acho, a Luciana está aqui agora como network, ela também pode falar o quanto isso tem ajudado a vida dela, como está sendo positivo, né, Luciana? Esse autoconhecimento, esse alinhamento na sua vida com o network marketing, né? E aprender a sair do vitimismo também, né, que eu aprendi a sair do vitimismo com você, nos cursos. Porque cada vez que eu não atingia uma meta, eu dizia, mas aquela meta que eu não atingia foi por causa disso, foi por causa daquele, mas tudo estava dentro de mim, tudo estava em mim. Então, foi através do curso que eu aprendi a não me vitimizar, a não culpar nada nem ninguém, assumir a responsabilidade, assumir, pegar o remo do barco e dizer, não, é aqui que eu tenho que fazer, é por aqui, então, assim, é isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar. Então, o curso me ensinou isso, a não ter vitimismo, aprender, assumir a responsabilidade. Isso eu não sabia. Sim. Porque eu realmente culpava alguém por eu não ter atingido o mérito, porque eu fazia isso, fazer aquilo, mas não, eu aprendi a assumir a responsabilidade. Quando, no momento que eu aprendi a assumir a responsabilidade, eu mudei de nível, eu vendi mais, as pessoas me procuram mais, é isso. Sou grata demais, porque, que maravilha, que maravilha, e eu sei, e eu reconheço, que eu não sou aquele tipo de mentora que fica passando a mão na cabeça. Não sou, né, Luciana? Eu sou aquele tipo de pessoa que também não coloca flores no meio das frases, eu sou muito direta, e eu sei que é exatamente dessa maneira que eu posso ajudar vocês da melhor forma, né? E, às vezes, eu vou lá e converso com o ego diretamente de vocês, não é? E eu sei que dói, às vezes, mas eu sei que é isso que vai levar vocês lá pra frente, né? E, às vezes, eu já escutei, nossa, Kevra, em você, às vezes, é tão direta, você, que, às vezes, dói tanto. Eu falei assim, eu sei, eu sei, mas eu só faço isso porque eu amo você. Não, eu tento confiar em você, que quando eu tô precisando de falar algo, eu descobri, eu falei, não, eu vou falar com a Karen porque, dependendo do que ela me falar, eu sei que tá tudo certo. Então, porque você realmente é muito direta, né? Você é realmente muito direta, e a gente não precisa que ninguém passe a mão na cabeça, a gente precisa da verdade. Então, me ensinar, passar a mão na minha cabeça, tá bonitinha, tá ótimo, tá bem? Não vai me ensinar a crescer e você deixou sempre isso muito claro. Teve uma aluna que me escreveu uma vez, ela falou assim, nossa, às vezes eu penso três vezes antes de escrever pra você porque eu sei, na verdade, o que é que você vai me falar e eu não quero escutar. Eu também! Eu sei que a Karen, eu queria escrever pra Karen, mas, ai meu Deus, será que eu tô preparada pra escutar o que ela vai me falar? Eu sei, eu sei, as palavras às vezes são duras porque quando eu respondo, na verdade, pra alunos, eu tô, não só falando com o aluno, mas eu tô falando com o ego do aluno, porque muitas vezes é o ego que tá me escrevendo a mensagem, não é a pessoa, né? E ela nem tá sabendo que é o ego que tá escrevendo, então eu me direciono diretamente pro ego e pro ego eu não dou mole não, pro ego eu sou bem direta, mas é tudo com amor e carinho, eu sempre falo, gente, é com amor e carinho, por favor, nunca leva nada pessoal e eu só escrevo dessa maneira porque eu amo vocês, vocês estão no meu coração, se não, eu nem ligava. Ai, que bom! Mas Lu, então, nós já estamos aqui há mais de 30 minutos, claro que a gente teve aqui uns 2 minutos. Que rápido, Kelly, já passou assim, tchá, tchá, é sempre assim, quando a gente tá num bate-papo legal, a hora sempre passa que voa antes, né? Lu, eu acho que vão ter muitas pessoas, né, no Brasil ainda estão, tá cedo, as pessoas não vão, eu não sei se eu tô recebendo as mensagens, se não tá funcionando aqui, mas muitas pessoas vão assistir a live depois e eu gostaria muito que você mandasse agora uma mensagem pra essas pessoas que estão em casa, que pensam, ai, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa pra que algo aconteça na minha vida, mas elas não fazem nada, ficam em casa e ficam esperando alguma coisa cair do céu, né? Tem muitas pessoas assim, no comodismo, na zona do conforto, então o que você, você é aquela pessoa super forte, aquela pessoa disciplinada, comprometida, que sabe que quando quer uma coisa tem que fazer algo acontecer e não esperar, o que você tem pra falar pra essas pessoas? É muito fácil falar pras pessoas porque eu passei por isso, então quando você viveu aquilo ali, você sabe como que você sai, né? Então eu digo, a primeira coisa que eu falo, Karen, é que olha pra você, o que você poderia trazer pra sua vida hoje e o que que tá te impedindo de conquistar tudo isso que você quer? Quais são os teus objetivos? O que você tá fazendo agora, vai somar pra você amanhã? Tem somado na tua vida? A forma como você tem agido hoje, vai te acrescentar algo amanhã? Porque se nós plantamos hoje pra colher amanhã, qual é a semente que eu tô plantando? O que que eu tenho plantado pra que eu possa receber retorno? Receber de volta tudo isso. Então, a zona de conforto, a zona de conforto, ela é a zona de conforto boa por algum momento, mas chega um momento que você precisa se levantar e fazer mudança na vida, né? Eu então, eu falo de mim porque eu vivia dessa forma, vivia na zona de conforto, vivia pra baixo, queria que as coisas mudassem, mas eu não compreendia por que que elas não mudavam, mas como que elas iam mudar? Como que eu ia colher uma semente se eu não tinha plantado? Como que eu poderia receber o retorno de algo se eu não tava fazendo nada? Se eu não tava prospectando, se eu não tava convidando, se eu não tava fazendo o que eu deveria fazer? Então, o meu conselho é olha pra dentro de si mesmo, veja quais são as metas que precisam ser concluídas, veja o que tem que tirar da vida, porque eu tirei muito que eu tirei muito, eu tirei muito, muito, doeu, doeu demais pra tirar, mas eu tirei e quando eu tirei da vida, porque eu tirei muito que eu a bagagem do meu corpo, da minha mochila, quando eu fui tirando, eu percebi que eu fiquei mais leve e quando eu comecei a ficar mais leve, eu comecei a voar. Então, tira a bagagem que tá te prendendo hoje, levanta a sua cabeça, levanta desse lugar, e se pergunte o que você precisa, quais os seus objetivos e trabalha nele. Uau, uau, que mensagem! Essa é a mensagem da nossa querida Luciana, né, pra você que tá em casa, que fica pensando, né, o que eu posso fazer pra que minha vida mude, o que eu posso fazer pra alcançar aquilo que eu tanto quero. Então, o que a Luciana falou não é nada mais do que tomar sua responsabilidade nas suas mãos, né, a Luciana tomou todas as responsabilidades nas mãos dela, e ela percebeu que somente ela poderia fazer algo pela vida dela. Se ela esperasse por alguém, nada iria acontecer, né, Lu? Então, eu acho que essa mensagem foi forte agora, né, da gente realmente parar de ser vítima e correr atrás das nossas metas, dos nossos objetivos, né, e sem esperar por ninguém, somente nós. Né, acho que quando a gente entender que não existe o outro, que na nossa vida somos nós, e só temos nós, na verdade, né, se eu cuidar do meu eu, tudo lá fora vai funcionar, na hora que as pessoas entenderem isso, tudo começa a funcionar de uma melhor maneira, mais fácil, mais leve, né? Eu acho que a vida fica muito mais leve quando a gente entende isso, né, Lu? Total. Mais leve, não? Sem culpa, sem medo, sem raiva, sem rancor, sem mágoas. que maravilha. Não, assim, conversar com você e escutar suas palavras, assim, já é uma master coach, né, já é uma coach nata, que tá aí no forno, tá sendo preparada pra isso aí pro mundo, mas já é uma coach, na verdade, e escutar suas palavras só me dá muita alegria, me dá orgulho, né, de ter você no grupo, de, na verdade, é como se, sabe, sabe como é que eu me sinto, às vezes como se eu tivesse ensinando algo pra vocês, claro que eu também aprendo com vocês, mas eu vejo como se fossem discípulos que simplesmente aprendem e comem aquilo que estão aprendendo e estão repassando, é isso que eu tô vendo vocês fazendo. Então, assim, eu tô vendo que algumas de vocês já estão na ativa, já estão postando coisas, já estão querendo ajudar, e isso é o que faz as coisas acontecer, né? Tem muitas pessoas que entram na zona do conforto e falam, não, primeiro eu tenho que aprender tudo, primeiro eu tenho que saber tudo, primeiro eu tenho que ter, tenho certeza, tenho que ter certeza das coisas, e não é assim, né? Quando a gente flui, é um dia após o outro, a gente vai fluindo, e o conhecimento, ele vai vindo e você vai repassando, né? Sem pressão alguma, é uma coisa natural. Então, não adianta a gente pensar, primeiro eu tenho que ser perfeita, primeiro eu tenho que saber tudo, ser essa bichona pra depois fazer meu trabalho. Não. Aí você vai esperar a vida inteira, vai se frustrar, vai sempre encontrar alguém que sabe mais do que você, né? E aí você nunca vai fazer nada. Então, fazer igual a Luciana fez, ela simplesmente mergulhou de cabeça em água fria, sem saber o que vinha, sem saber se tinha tubarões na água, sem saber se tinha piranhas na água, ela simplesmente pulou de cabeça. E ela está nadando, e ela está fluindo junto com a correnteza do mar, e sem medo algum, sem culpa alguma, e já está colocando pra fora tudo aquilo que ela vem aprendendo. Luciana, eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho em ter você comigo nessa jornada, já é o segundo curso que você vai comigo, eu acho que serão, estará nos próximos também, e a Luciana, eu tenho certeza que logo a Luciana vai vir visitar a gente aqui na Europa, e nós estamos preparando o seminário, o seminário ao vivo, a nossa palestra, nós estamos preparando, todas as Master Coach estarão ali, não sei se a Luciana vai vir dessa vez, mas ela também vai estar presente, live com a gente no telão, né, Luciana, mas eu com certeza logo vou estar aqui com a gente pessoalmente. Então é isso, quem faz o curso Master Coach também tem a possibilidade de estar palestrando nos meus seminários, né, então é isso. Lu, fiquei muito feliz de estar compartilhando com esse tempo. Keora, muito obrigada, muito obrigado pelo ser humano que você é, pela pessoa de luz que você é, agora me desculpa, pela pessoa que você tem somado tanto na minha vida que eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo você, o quanto você tem somado em mim, no ser humano que eu estou me tornando hoje, na pessoa que eu sou hoje, e coisas grandiosas eu sei que está chegando. E assim, eu sou muito, imensamente grata a todo o amor que você demonstra por cada um de nós ali, por cada material que você passa horas trabalhando em cima desse material, todo o carinho, toda a preocupação, todo o cuidado que você tem com a gente. Eu, de coração, eu sou muito grata por tudo que você fez, faz com isso, fez e faz e continua fazendo. muito obrigada. Ah, nossa, um bálsamo, um bálsamo para o meu coração, para a minha alma, muito, muito, muito obrigada por essas palavras. Você sabe que é recíproco, né? Esse carinho, esse amor é recíproco e faço tudo com o maior prazer para você, para todos vocês, para todos os alunos, é sempre tudo com muito amor. Como eu já falei várias vezes, antes de fazer para vocês, eu estou fazendo para mim, para os meus filhos, porque todo esse material que vocês vão estar recebendo, meus filhos também vão estar recebendo. Então, assim, é com muito amor de mãe mesmo, eu acho que vocês sentem o amor de mãe que eu passo para vocês, e eu posso falar é amor de mãe mesmo que eu tenho para vocês, e sou muito grata, muito grata por esse trabalho que não é trabalho, é simplesmente uma bênção na minha vida. E Luciana, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua vida. Continue nessa jornada do jeito que você está, porque eu sei que você vai chegar longe, e eu sei que você vai atingir o mundo inteiro com esse brilho que você tem no seu coração, e é, na verdade, esse é o nosso propósito de vida, de atingir o máximo de pessoas possível nesse mundo, que estejam ali caminhando na escuridão para que a gente possa trazer um pouco de luz para eles, para que eles também possam se alinhar como nós, como nós, e ter uma vida mais fácil, mais leve, como a gente está aprendendo a ter. Então, eu te agradeço de todo o coração, Luciana. Continue aqui, eu só vou dar um stop aqui no pessoal que estão lá assistindo no Facebook. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, para todo mundo que vai assistir o replay. Um beijo grande, e até a próxima live. Fica aí, Luciana. Tchau. 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 Tchau.